Como achar o centro da peça na frezadora, a peça aqui é redonda, como é que eu acho o centro dela para a Broca entrar? Você pode fazer um monte de coisa e dividir, mas aqui você coloca uma régua, vamos apertar menos, só um pouquinho, aí você vai andando na frezadora deslocando até a freza ficar reta, tem que ser comprida para você poder olhar. Quando ela ficou na horizontal perfeitamente na horizontal, aqui no vídeo talvez não dê para ver, mas aqui dá. Ficou na horizontal perfeitamente a régua, deixa eu ver se ela... Acho que só mais um pouquinho aqui para dar horizontal, pronto. Aqui é o centro da Broca, você pode tirar ela, está certinho o centro. Tchau.